1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Arrêa, arrêa, arreia Arrêa, arreia, arreia Arrêa, arreia, arreia Solo 1, 2, 3, 4 Como a vida é grande Onde quer que eu ande Não tem marmelada Refrão Um, dois, três, quatro Ai, 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 hoje vai ter amor Oi, 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 vem com milagre Ai, 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 hoje vai ter amor Oi, 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 vem com milagre Solo Um, dois, três, quatro Voltou pra cabeça Um, dois, três, quatro Arreia, arreia, arreia Arreia, arreia, arreia Arreia, arreia, arreia Solo Um, dois, três, quatro Final Um, dois, três, quatro